A CIDADE NO BRASIL Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Nasce um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida é você Troca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Ah, 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 ah Mãe, obrigado pelo que fizeste a mim Quantas vezes tu ficaste sem dormir Esperando até a hora de eu voltar Mãe, na verdade não sei como agradecer Pelo menos uma frase vou dizer Eu te amo, amo, amo pra valer Mãe, não existe nesse mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus, te abençoe e te dê saúde mais Que seus dias nesse mundo tenham paz Eu te amo, para mim tu és demais Mãe, talvez eu nunca tenha me expressado desta forma Da forma que vou falar agora uma frase Que é a única que eu encontrei Que encaixava bem Nesta canção Não precisava dizê-la Pois tu sabes Que essa frase é verdadeira E nesse seu dia eu quero Que Deus Sele essas palavras no meu coração para sempre E no seu também E no seu também, mãe A frase é Eu te amo Eu realmente te amo Parabéns, mãe Mãe